O CapCut é o melhor app para você poder reeditar os seus vídeos através do teu telefone celular. E agora ele tá com uma atualização incrível, que é a redução de ruído. Se você ainda não conhece esse app, fica comigo aqui nesse vídeo. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Eu já tô aqui no meu telefone celular e vou abrir aqui essa aplicação, que é o CapCut. Basta você ir lá na Play Store ou na App Store e fazer o download, tem pra Android e tem pra iOS. E vamos vir aqui em novo projeto. Ele vai abrir todos os vídeos aqui do seu celular, basta você escolher um para iniciar. Então eu vou escolher um aqui. Eu já escolhi um vídeo aqui, eu escolhi um vídeo que eu gravei na rua e tá com bastante ruído. Vamos escutar. Meu nome é Daniele Lago, eu sou brasileira e moro atualmente na cidade de Lisboa. Viram? Tá com muito ruído. Eu gravei esse vídeo um tempo atrás, eu nem utilizei ele por causa do ruído. Só pra nós percebermos a diferença, eu vim aqui, ó, no editar e dividi ele em duas partes. Eu vou tirar o ruído de uma parte e vou deixar a outra parte com ruído. Vejam o que ele tem muito ruído. Eu estou aqui em Lisboa cursando um doutoramento. Um doutoramento. Tá vendo? Muito chiado, muito ruído. Eu vou vir nessa primeira parte aqui, vou deixá-la selecionada com essa voltinha branca e vou vir aqui em reduzir ruído. E vou apertar aqui. E moro atualmente na cidade de Lisboa. Ele já começa automaticamente o vídeo, mas eu quero que vocês escutem com calma. Vou voltar aqui e vou deixar o vídeo e vamos ver naquela hora que passa entre a parte onde não tem redução de ruído e a parte que tem redução de ruído. Então, vejam como diminuiu o ruído. E moro atualmente na cidade de Lisboa. Eu estou aqui em Lisboa cursando um... Deu pra ver a diferença, né? Vamos ver aqui de novo. ...na cidade de Lisboa. Eu estou aqui em Lisboa cursando... Eu estou aqui em Lisboa cursando... É realmente muito nítida a diferença. E esse programa faz milagres. Não é só isso. Ele também dá pra fazer a remoção do background de uma forma muito simples. Os cortes é muito fácil. Na minha opinião, é a melhor forma de editar os teus vídeos. E acho melhor até do que muitos editores que nós podemos fazer pelo computador. E sem complicação nenhuma. Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu like. E se quer ver mais vídeos sobre o cap cut, coloca aqui pra mim nos comentários quais são as ferramentas que vocês gostariam de aprender. Então, beijinhos e até o próximo vídeo.